Oi, canal! Caso você esteja interessado E eu tô trazendo esse vídeo sem facecana Em nada, porque como vocês sabem Quem viu o meu vlog da semana Respondendo perguntas, sabe que a minha placa de vídeo Queimou, eu tô usando a placa de vídeo Do PC de gravação no PC de jogo Isso aqui é o máximo que eu consigo rodar Tá bom? E também eu não consigo Gravar com o meu PC normal de gravação Então, basicamente Tá tudo torto o meu setup É, tá tudo Tá tudo torto, tá? Tudo torto Meu setup tá tortaço pra direita Pra esquerda, pra cima, pra baixo E tá muito ruim de gravar Mas eu não queria deixar o canal sem vídeo Entendeu? Então Hoje eu tô trazendo esse jogo chamado Beat Blast Como vocês podem ver, é um joguinho bastante interessante Eu vou começar escolhendo uma nota Com isso eu tenho uma nota extra pra usar aqui Vocês podem ver que já tem essas notas aqui Selecionadas E a gente pode fazer aqui uma melodia E essa melodia é o nosso tiro, então se eu colocar Essa nota que tá sobrando aqui Aqui assim Já muda a melodia Já muda a música Então a gente tem aqui, ó Eu posso deixar sem música também Só que daí eu vou morrer Porque eu não vou estar tirando Então a gente tem aqui A parte mais de bateria, né? O bumbo Ó, tum A gente pode botar outro tum aqui, ó Aham A gente pode botar assim Aí a gente pode fazer aqui Pra ter uma melodiazinha Ficou meio bosta, né? Vamos colocar isso aqui, ó Aí ficou melhor Agora a gente pode colocar Essa nota aqui que tá sobrando Aqui Não, aqui E com isso a gente vai fazendo música E daí conforme a gente vai avançando nos níveis aqui A gente vai fazendo mais música Vai ganhando mais notas musicais E deixando a nossa música mais complexa E deixando a nossa música mais complexa A gente atira mais nos inimigos Esse amarelo não foi muita vantagem Porque eu acho que É, a gente não tem o amarelo ainda pra usar Então vamos usar o verde Que o verde vai atirar A gente precisa atirar Entendeu? Ó Agora a gente ganhou o amarelo Então agora a gente pode atirar com o amarelo Ao invés do verde Pera Ó Deixa quieto, eu errei Pera, eu tenho uma nota sobrando Eu vou usar na Aqui No boom Aí, ó Vamos ver onde é que a gente chega com essa música aqui Vai Uhum Uhum Ó Já tem uma nota aqui que a gente vai pegar Pera, 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 pera Nossa, delícia Agora a gente pode passar pro próximo quadrado De inimigos Sei lá como é que é o nome Eu não sei, mano Próxima fase? Não é uma fase Eu tô na mesma fase ainda Enfim, vocês entenderam Cara, esse joguinho é bastante interessante Eu fiz o tutorial dele aqui E joguei também a primeira fase Essa aqui já é tipo a segunda Eu acho Talvez eu esteja errado Mas É interessante porque, ó A gente tem mais duas notas pra usar, certo? Vamos aqui Ó Aham E daí vamos usar uma aqui Assim Eu não gostei dessa nota verde, na verdade Pra ser bem sincero Ó Quando ela toca Eu fiquei assim Vamos aqui Uh Agora eu gostei, ó Ó, gostei Agora a gente tem mini boss Boss e random Vamos começar no random primeiro Vai Depois a gente vai no mini boss Depois a gente vai no boss Quando a gente chegar no boss Eu espero que a gente já tenha Muita Coisa De nota E tiro E bala E Luz Ó, aqui eles fazem musiquinha também A gente pode só parar aqui assim E matar eles Porque Eles só tiram pra cima e pra Pros lados Então tá tranquilo Tá, vamos subir aqui Aham, aham Bastante de meio aqui Eita Olha, mais uma faixa que libera pra gente Ó A gente ganhou música Vocês podem ver que antes era só um tun, né? Ó Agora não é mais só um tun, ó Tem um tz Ó, tem um tz 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 Porque a gente ganhou melodia nessa faixa aqui Então Vamos colocar aqui Aqui Ó Ah, ficou bom, mano A gente pode ir mudando conforme os inimigos que a gente vai encontrando A gente vai adaptando a nossa música E as nossas notas Porque isso aqui é basicamente Nossas habilidades, né? E coincidentemente Ah, são as notas Eu já perdi uma vida ali Eu tomei dano do laser, velho Não sei nem de onde é que veio esse laser, mano Calma aí que com o botão direito a gente faz Isso Nossa, esses caras tiram pra todas as direções Eles não tiram só pra cima e pra baixo Vamos matar esse bichão aqui que tá dificultando a nossa vida Todo mundo tá dificultando a nossa vida, na verdade, agora Ó Caiu uma nota aqui nova Vamos ver Tá, agora a gente tem mais uma nota pra usar Vamos usar onde? Acho que essa parte aqui tá meio fraca de melodia Vamos Na real Vamos aqui O que se a gente fazer assim? Olha, gostei Quando combina o amarelo com o verde Dá um negocinho diferente ali, velho Mistura do Brasil com o Egito Agora a gente pode escolher ir pro mercado Boss ou inimigo Vamos pro mercado agora Porque a gente precisa Comprar coisas Ó, a gente tem aqui pra comprar Balas em espiral A gente tem aqui O raio de luz aumenta em 40% Então a gente erga mais E a gente pode comprar uma nota também Acho que a gente tem nota suficiente Então eu vou comprar Tiros em espiral Olha que doido Da hora Ao invés de tiro ir reto Agora ele faz curva Pera, isso vai quebrar minha cabeça Mas é bom Porque, ó Vai aumentando o raio E protege bem Eu só tenho que Ajustar meu gameplay Pra lidar com isso Ah, eu tô sempre seguindo Pera Foi Nossa, é muito diferente O tiro em espiral Não sei se eu gostei Ai, eu tenho que pegar os pontinhos Antes que eles sumam Não Ai Pera Aí Vamos seguir adiante Eu não Eu sinceramente não gostei Do tiro em espiral Não é minha praia Eu prefiro que o tiro Saia reto mesmo Bom A gente vai ter que conviver Com as nossas escolhas Não é verdade? Nossa Tem muita cobrona, velho Nossa O tiro em espiral ali Foi legal Ganhamos mais Melodia Na nossa faixa rosa, velho Você consegue ouvir? Você que tá vendo o vídeo Consegue ouvir O que mudou? Porque eu não consigo Acho que é só Ó Não, não Não ouvi mesmo O que mudou Não sei o que mudou Ai, ai, pontinho Pontinho é dinheiro É bom Tá, a gente perdeu uma vida A gente tá com duas só Você vai fazer uma track Um pouquinho mais rápida Ah Isso aqui é o que? É o boss? Por que que eu já tô enfrentando o boss? Nossa Eu tô com o pior poder possível Pra enfrentar o boss, velho Ai Me dando Mano Tá de sacanagem Eu não tenho nem como mirar nele Porque tá As coisas tão fazendo curva As coisas dele também faz curva Não 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 Sai, sai de trás de mim Não gostei disso Eu tenho que mirar Pra matar esse boss, velho Se eu não mirar Difficulta muito minha vida Eu só tenho mais uma vida Uh 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 Ai 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 Uh Tá dando Tá dando certo Nossa Pera aí que ele ficou louco Ele ficou brabo Ele ficou muito brabo Ai Vamos bater nele Ai ai Pera Mentir Pera Que Hum Eu não entendi Eu morri Eu acho que eu morri Tem aqui Heat sick missiles Uh Eu quero isso aqui Unlock Tá Mas eu morri ou não morri Só pra saber assim Eu morri Ah Eu morri Eu podia ter comprado isso aqui O respawn Eu não entendi nada do que aconteceu Meu nome diz que eu vou começar do com Ok Não Eu vou pegar nota de novo Eu podia pegar vida Podia Tá Vamos lá Vamos assim Gostei dessa melodia Não Agora vai Tá Talvez eu tô atirando pouco Eu atirei bem na hora certa Que eu falei Uhum Já temos mais uma nota aqui já A gente vai dar aquela evoluída Não gostei desse Tum No final Sinceramente E agora Eu vou botar Um antes aqui Vamos ver Vamos colocar isso aqui Nossa Pera Que eu não tava olhando Eu tava olhando ali pra baixo Uh Deu tudo certo No final das contas Velho Foi até bom Ó Agora a gente pode escolher Inimigo Boss Ou Random Vamos no Enemy aqui Vamos ver o que que tem lá Cadê de mim só Tem inimigos Eu não sei o que que eu esperava Também Sinceramente Ó A gente ganhou mais Opções aqui na trilha verde Ó Ganhou nota também Eu não sei Eu não sei Eu prefiro que Seja mais rápido No começo E mais devagar Depois No final Tu 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 Gostei Agora a gente usa Tu Uhum Agora Eu gostei Eu gostei Essa aqui ficou boa Essa batida tá boa O que que eu tinha comprado Antes mesmo Que eu já esqueci O que eu comprei Quando eu morri Quando eu morri Eu ganhei alguma coisa Que eu não lembro O que que é mais O que que eu ganhei Quando eu morri Eu já esqueci Velho Não é possível Um negócio desse O que que era Que eu tinha ganho Eu não lembro Era Mais Não Eu não lembro Que droga Eu não consigo lembrar O que que eu tinha ganho Velho Uh Vamos pra cá Vamos continuar indo pra direita Nossa Tá Tem uma galera Esse aqui é dois tiros Naquele ali Que é parado Em alguns é um Uhum Uhum Tem mais aqui embaixo Só me Eu só preciso lembrar Ai Eu fiquei parado Ninho idiota ali Velho Que droga Velho Vou continuar Pra direita Um mercado agora Pra eu comprar uma vida Vai Ou se puder Dropar uma vida No chão Não dropou mais nota Será que tem um limite De nota Por fase Vamos lá Vamos lá Tá Vamos ficar aqui Né Porque eu Tomei dano Desse inimigo Que é o inimigo Mais útil de todos Velho Ele só atira Pra duas direções Meu Deus do céu Eu tô achando Muito inimigo aqui Tem que lembrar Qual batida Que vem Um só Quer dizer Não vem um só Em nenhuma Pelo jeito Uh Isso foi bom Fez barulho De bom Uhum Eu queria muito ver Como é que fica mais pra frente Se fica mais desafiador Porque por enquanto Tá fácil Entendeu Apesar de eu tomar dano Que nem um idiota Mas por enquanto tá fácil Agora tem um mini boss Boss e shop Eu vou no shop Pra comprar uma vida Que eu tenho certeza Que vai acontecer o que aconteceu antes Né Ó Ixi O que que é isso aqui Duas notas Por 42 Hum Ó Eu posso comprar duas coisas então Posso comprar Ah não Posso comprar três notas Ah Isso aqui Ah Tá aqui então O míssel que persegue Ô isso aqui vai ser útil Qual que persegue? Todos eles? Vamos ver Puta merda Ah beleza Bacana Ah Persegue mesmo Persegue o inimigo mais próximo Só que tem um raio de curva meio Ruim Ah Eu só tô com uma vida Velho Não é possível Tá Vamos lá Não Eu vou Eu vou passar Eu vou matar o boss agora Quer dizer Esse não é o boss Esse aqui é tipo um mini boss Yes Ganhou uma vida Show Nossa Tá garantido É agora A gente vai enfrentar o boss agora Espero que seja o próximo Tá E a gente vai matar ele Olha só É o boss O boss é o próximo Tá com cara de boss Esse portão É ele mesmo Isso foi meio difícil Nossa O bom Que é teleguiado Né Ok Essas bolas Eu não consigo matar elas Elas tem uma duração Sai velho Para com isso Complicado Ai Tava coçando o nariz Não dá tempo de coçar o nariz Ah Ele fica girando Aqui eu tô acertando Yes Segue 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 Esse deu mal Esse deu muito mal Esse deu muito mal Agora só tem duas bolas Né velho Agora só tem uma bola Velho Agora vocês sabem como é ser eu Porque se eu sou uma bolinha Em defesa Né seu olhinho Mano Ah tá Não Ele ficou louco Ele ficou doido Ele ficou maluco Ele ficou maluco Doido Malu Nossa Eu não tomei um dano ali Não sei como Nossa Ele tá muito mais rápido Vai Tá dando Ele me deu dano Não era pra ele me dar dano Era pra eu dar dano nele Nossa Isso foi difícil Não 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 Sai Yes Matamos Ah Enfregamos do boss Mano Muito bom Esse joguinho é bem interessante Velho Bastante interessante Mesmo E agora a gente pode escolher Uma habilidade especial É isso Distância de Dodge Ok Isso aqui aumenta o raio de luz Pra gente enxergar Ah Isso aqui aumenta o dano base Aqui a gente tem um shield Legal Hum E atirar balas em todas as direções O shield pode ser útil Vamos ver como é Ah Olha que legal Ah Ele atira um shield daí Isso aqui eu não tô gastando nada Eu posso só escolher Vamos aumentar o dano base então E é isso Vamos ver Deixa eu Seguir adiante aqui Ah E a gente passou de fase Mano Que joguinho legal Velho E por hoje Era isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa que ele gostei Desculpa trazer Um vídeo sem facecam Ah E Eu achei O joguinho leve Que eu achei aqui Tá Eu não tenho como trazer Nenhum jogo pesado Por enquanto Eu até tô morrendo de vontade De jogar COD Essas coisas Mas não tô conseguindo Porque a placa de vídeo Que eu tô usando Não é tão boa Então Eu espero que a placa de vídeo Nova chegue Ainda hoje Ou amanhã Pra que segunda O canal volte ao normal Tá gente Mas eu não queria deixar O canal muito tempo Sem vídeo Então Esse foi o Beat Blast O jogo é bem interessante É pra gente fazer música Com ele E isso é legal Né Enquanto eu falo A gente pode tirar a melodia E deixar só a batida É Ó Que da hora Enfim E se eu fazer Tudo aqui Uma sequência Ó Ó Caraca Assim fica mó bom Ele fica atirando o tempo todo O primeiro ainda Saiu O shield Enfim Gente Eu voltei aqui no menu E tem Esse modo de jogo Chamado Compete Compete Vamos ver Compete O que que é Ah Tem um challenge Aqui tem Um leaderboard Aqui Tem um rank Com a galera Que é muito boa Nesse jogo Eu vou tentar Vai Eu vou tentar Porque eu sinto que Depois de passar aquilo ali Olha Tá diferente Tá bem diferente Os meus poderes Eu sinto que depois de passar aquilo ali É moleza eu bater um recorde De alguém O que que tá acontecendo com o meu poder Porque ele tá aleatório Louco Ah tem um tempo ali ó Tá Eu vou tentar fazer bem rapidinho Vai Eu vou passar esses caras Mano Eu vou passar Uou Eu fiquei mais rápido Que doido Vamos Vamos colocar aqui Vamos tirar isso aqui E colocar aqui Vai Vai Tem que ser rápido Tem que ser rápido Olha como tá doido o meu tiro Eu devia ter lido antes né Não mas relaxa Uou Eu ganho Hiper Hiper Mega velocidade Vou colocar aqui Ai 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 Eu não sei se eu tô gostando do jeito que tá E se eu tirar aqui Eu não tô olhando pra tela agora velho Quer dizer Eu tô olhando pra tela Ó Olha Olha Nossa eu gostei desse jeito É eu tomei dano Eu tomei dano Eu já não vou ser o número 1 no rank Nunca se sabe né Talvez eu seja Deixa eu tirar isso aqui ó Aqui ó Lute Vamos no lute Óbvio que eu vou no lute Mano Uh Eu ganhei lute de graça assim mesmo Duas notas de graça Não Aqui ó Não Uh tem Tem azul O inimigo é azul Isso é diferente Será que é porque ele não quebra? Nossa agora ficou bom hein E eu tô mó rápido Acho que esse azul não quebra Ih quebra sim Tá vamos lá Vamos bater o recorde do cara Que eu não vi qual que era o recorde do cara Deve ter olhado isso antes Aham Será que tem mais uma nota aqui não? Uh Agora tem Ah pera deixa eu pegar o dinheirinho Tem que ser rápido Mas tem que ter dinheiro também Ó Boss e random Será que eu já ia no boss? Já vou no boss Porque provavelmente o nível só termina Quando eu ganhar no boss né Qual que é o boss? Ah é o mesmo boss de antes Eu tomei dano Dessa vez eu não tenho um tiro que persegue Eu acho que nesse modo de competição Todo mundo tem os mesmos poderes O que muda É A forma como você dispõe as notas ali Pra deixar mais eficiente contra Os inimigos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aê Nossa deixa eu focar Nossa e se eu entrar aqui dentro do escudozinho dele com ele Eu fiquei em 36 mano Eu sou 36 do mundo nesse jogo aqui tá 36 Eu acho que 38 pessoas jogaram até agora Aê Tchau, tchau.